Você tem que ver, se eu vou me surpreender A história não se incomodar, nem se encontrar com essa vida A gente é o único calor, mas eu vou morrer pra namorar Você perdeu, você perdeu o meu amor Você tem que ver, se eu vou me surpreender Você tem que ver, se eu vou me surpreender Você tem que ver, se eu vou me surpreender Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Música